A nossa última receita do mini curso de ceia de Natal. Gente, nós vamos fazer agora um pavê de carolinas. Você já experimentou? Você já fez? É sensacional, é maravilhoso, é gostoso e é muito fino. Bem, nós vamos precisar de 500 gramas de carolinas, você pode fazê-las ou você pode comprar prontas. E aí você somente vai rechear com doce de leite. Essas carolinas vão ser envolvidas em dois cremes. Para o creme branco, nós vamos precisar de meia lata de leite condensado, 3 gemas peneiradas, 3 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de aroma de baunilha, 300 gramas de chocolate branco picado. Esse é o nosso creme branco. Agora nós temos o segundo creme que é o escuro. 500 ml de leite, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho, uma lata de creme de leite sem soro ou pode ser uma caixinha também. 250 gramas de chocolate meio amargo ou muito bem picado ou derretido. E opcional a sua receita, 3 colheres de sopa de rum. Vamos lá! Na panela eu vou colocar o leite, o leite condensado, o amido e as gemas. O aroma e o chocolate eu não vou colocar, então eu vou mexer até o ponto. Vai colocando e vai mexendo os ingredientes que estão na panela. Antes de acender o fogo, essa é uma dica boa. Agora sim, vamos acender o fogo, porque eu já mexi bem, olha. Eu vou mexer aqui essa panela por aproximadamente 10, 12 minutos, vai depender da potência do meu fogo, se eu quero médio ou alto. Olha o ponto que vai chegar o meu creme. Colocando aqui, tiro do fogo, porque eu quero um chocolate bem acetinado. Tiro do fogo e coloco o chocolate branco e vou mexer até ele derreter. Está praticamente derretido, aí sim, o aroma de baunilha. Uma dica da Dalva é essa aqui, ó. Às vezes você coloca o chocolate e ele dá mais difícil um pouquinho para derreter. Ó, puê. Olha o creme. Isso aqui é um cartucho, uma manga de confeitar grande. E eu venho e coloco o creme aqui. Dalva, mas você vai colocar quente? Sim, eu vou deixar esfriar um pouco. Mas eu vou montar com ele morninho ainda. Olha que facilidade. Pronto. Já está aqui. Vamos fazer o escuro? Leite. Olha só. Agora, leite condensado. Olha. São dois cremes muito bons, muito gostosos, que você pode até fazer outros pavês usando esses cremes. Inclusive, ou você pode fazer com o escuro, com o clato. O amido de milho, como eu falei no outro, você pode dissolver em um pouquinho de leite. Ou você pode jogar aqui e mexer, que ele vai se dissolver também. E o doce de leite. Olha. Esse aqui é leite condensado cozido em panela de pressão, após levantar a fervura, 45 minutos. Mas se você quiser usar um bom doce de leite, também pode. Olha. Outro creme super simples, que você vai levar ao fogo, vai mexer por 10, 12, 15 minutos. Depende muito como está o seu fogo. Olha ele aqui, o ponto que ele fica. Olha. Muito semelhante ao creme branco. E a minha panela, olha, não pegou em nada. Olha só que bacana. Agora, eu vou vir aqui. Vou colocar o chocolate meio amargo derretido. Só uma informação, né? Esse chocolate branco que eu usei no creme branco e o chocolate meio amargo ou ao leite, você pode escolher. Não precisa de choque térmico, porque você vai adicionar em um creme. Agora, olha isso, gente. Como eu disse, aqui você pode criar qualquer pavê com essas receitas que você vai ter um resultado excelente. A gente está usando o rum, é opcional. Se você quiser usar somente um aroma de baunilha, ou então um aroma de rum, ou uma outra bebida, fique à vontade. É só uma sugestão. Eu não posso deixar de mostrar para vocês a textura disso, gente. Olha. Já coloquei meus dois cremes nesses cartuchos, nessas mangas de confeitar. Vamos para a montagem agora. Olha. Tenho certeza que você vai gostar dessa montagem. Para a montagem, eu preciso dos dois cremes que fizemos juntos agora. Eu preciso de 500 gramas de carolina. Você pode fazer ou mandar comprar, como eu disse. E aí, eu recheei com doce de leite, tá? Eu preciso de raspas de chocolate, umas 100, 150 gramas. Um pouquinho de cereja, é só para dar um toque. E esses rolinhos que você pode comprar, vende de caixinha, olha. Para você poder dar um toque aí no seu pavê. Como começa a montagem, gente? Muito simples. Inclusive, quem quer fazer para vender, pode montar em mini taças e pode montar em copos. Muito bacana. Olha. Então, bora lá. Começo assim, ó. Creme escuro. Só uma dica. Se você precisar e querer colocar um pouquinho de castanha aqui, pode ir pulverizando. Mais um pouquinho. Mais para simbolizar o Natal, né? Agora aqui, eu vou pôr um pouquinho do branco, ó. É um pavê totalmente diferente do que a gente está acostumado. As carolinas, eu vou fazer o quê? Ó. Vou colocar aqui. E aí E aí E aí Agora, o que nós vamos fazer? Raspinhas de chocolate. Olha isso. Olha. Cerejas. Finalizamos as nossas receitas doces do nosso mini curso de ceia de Natal do programa Santa Receita. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que já estejam fazendo os meus maiores agradecimentos a todos vocês que estão aí atrás e também a toda a produção do Santa Receita. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto